Música Fala Zorkinianos, Zorkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zorkinia Play Play E no vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo de Barbaquia Bom velho, eu estou melhorando Estou melhorando aqui um pouco no jogo Eu tenho alguns pets aqui, esses aqui são grátis Mas eu ganhei esse outro aqui também Que é o Relâmpago E a gente vai tentar jogar aí Eu estou dando uma melhorada Desde o último vídeo eu não estava tão bom não Porque eu tinha jogado 3 partidas Uma e mais duas que eu joguei no vídeo Então a gente vai ver aí Eu dei uma boa jogada aí Eu já estou bem avançado Eu estou machado aqui de ouro 3 Eu acho que é um machado disso mesmo Então vamos lá galera Eu vou jogar aqui a Gameplay Talvez eu não fale com vocês Durante a Gameplay Mas se eu não falar com vocês Eu já me despeço Peço você também para deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder nem mais um vídeo Ok galera Então vamos lá Para a Gameplay galera Ah antes Antes eu parar de falar aqui Lembrando aqui Eu acho que eu vou jogar com o Barbecue Aqui ó Para primeiro tá Vou jogar com o Barbecue Então fica agora Com a Gameplay Vou pegar o furacãozinho aqui Matei um ali já Matei um ali Matei dois Tá bem que eu dou uma melhorada hein galera Do que eu era antes Do que eu sou agora Vamos vir para cá Estou com a bomba Aqui eu prefiro pegar Vamos pegar esse Essas bolinhas aqui Eu ainda não peguei A mãe do E agora juntaram dois Em cima de mim Vamos ajudar um amigo Me ajudar Vamos afastar aqui um pouco Porque senão O bicho pega aqui Para o meu lado Pô O meu amigo Pegou o cara ali Eu fui jogar lá O meu amigo Entrou na frente Ah morri Tá bom Matei dois Morri um Tá bom Tá melhor do que Vamos aumentar A minha velocidade Aqui ó Vamos chegar lá Nesse cara Rapidinho Ih caramba Porra Porra aí Os caras juntaram Dois contra um Contra mim Calma doido Sou do seu time Vamos lá No boss Lá galera O que que eu pego Eu pego esse escudo Aí eu matei o boss Eu matei o boss Eu matei o boss Foi eu que matei o boss Eu acho mesmo Vamos pegar esse negócio Aqui Não sei para que serve Eu não peguei os combos Esse negócio Aí matei o outro Sai fora agora Consegui dizer Ia matar mais um Ah levei mais um Aqui velho Boa Eu sou chefão Agora Vocês veem como Eu melhorei Tá Ih caramba O cara me matou ali Me matou E pegou o boss Onde que eles estão Vou lá de novo Não Estão para lá Agora que eu estou Vendo ali Deixa eu pegar aqui Uma bombinha Dessa Vou encaixar ele Vou chapar nele Ele está correndo Esse filho da mãe Que eu não chego nele Nunca Ih caramba Me arrebentou O cara aqui agora Está para baixo Boa Meu amigo Agora Não Meu amigo Agora sou eu Que sou o boss Então vamos lá Colocar o escudinho Aqui Rapaz Mas essa bichinha Aqui está batendo Com força Tá vendo galera Como eu dei uma melhorada Bem mais do que eu Estava antes Antes eu estava muito ruim Volta 1 minuto e 20 Para acabar Vamos tentar pegar Esse boss Aqui Que está disputado Velho Matei dois Uma vez Ah vei Não meu amigo Ali é o boss Beleza Que está disputado Ah, peguei ela Peguei a desgramada e eu virei o chefão agora Eu virei o boss Ah, o meu bichinho Ah, não, o meu amigo tomou o boss de mim Então tá acabando, galera Tá acabando, mas vocês viram como eu melhorei Não consegui ficar em primeiro não Mas o segundo eu peguei e eu peguei o boss várias vezes Ah, foi por pouco Se eu matasse aquele cara ali, eu pegava o primeiro Mas aí, a minha equipe ficou em primeiro Pelo menos, né Eu dei 7 assistências também, galera Então, galera Gameplay de barbecue aí Vou continuar trazendo direto aí Já passei pra ouro 2 agora também, tá galera Então vamos lá, galera Vamos continuar jogando esse jogo aqui Que tá muito viciante, tá galera É só você ir lá na Play Store e procurar barbecue Lembra de deixar o seu like aí também, ok Agora vamos abrir esse baú aqui Vamos ver o que que vem Deu erro desconhecido Ah, foi agora Então, valeu e fui Vamos ver o que vem aqui Vamos ver o que vem aqui